Música O produto do teu verão está na Tudo de Boa. Música Iniciou às nove da manhã desta sexta-feira a votação para a eleição para a presidência pelo próximo bienio, do Sindicato dos Municipiários de Itapes. A votação, que ocorre na sede da entidade, na rua Coronel Pacheco, ao lado da Prefeitura. Duas chapas concorrem à eleição. A primeira, composta pelo atual presidente, Claudinei Kubiak, e a segunda pelo funcionário público e ex-presidente do sindicato, Edmar Moraes. A urna para a votação estará aberta até as 16 horas, podendo votar os funcionários públicos filiados ao Sindicato dos Municipiários. Música